Presidência da República Casa Civil Subchefia para Assuntos Jurídicos Lei no 7.357, de 2 de setembro de 1985 Mensagem de veto dispõe sobre o cheque e dá outras providências O Presidente da República Faço saber que Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei Capítulo e da emissão e da forma do cheque Art. 1º O cheque contém I. A denominação cheque inscrita no contexto do título expressa na língua em que este é redigido I. A ordem incondicional de pagar quantia determinada I. O nome do banco ou da instituição financeira que deve pagar Sacado I. V. A indicação do lugar de pagamento V. A indicação da data e do lugar de emissão V. A assinatura do emitente Sacador Ou de seu mandatário com poderes especiais Parágrafo único A assinatura do emitente ou a de seu mandatário com poderes especiais pode ser constituída Na forma de legislação específica, por chancela mecânica ou processo equivalente Art. 2º O título A que falte qualquer dos requisitos enumerados no artigo precedente não vale como cheque, salvo nos casos determinados a seguir I. Na falta de indicação especial, é considerado o lugar de pagamento o lugar designado junto ao nome do sacado Se designados vários lugares, o cheque é pagável no primeiro deles, não existindo qualquer indicação O cheque é pagável no lugar de sua emissão I. Não indicado o lugar de emissão Considera-se emitido o cheque no lugar indicado junto ao nome do emitente Art. 3º O cheque é emitido contra banco, ou instituição financeira que lhe seja equiparada Sob pena de não valer como cheque Art. 4º O emitente deve ter fundos disponíveis em poder do sacado e estar autorizado a sobre eles emitir cheque Em virtude de contrato expresso ou tácito A infração desses preceitos não prejudica a validade do título como cheque Primeiro a existência de fundos disponíveis ser verificada no momento da apresentação do cheque para pagamento Segundo consideram-se fundos disponíveis A. Os créditos constantes de conta corrente bancária não subordinados a termo B. O saldo exigível de conta corrente contratual C. A soma proveniente de abertura de crédito Art. 5º Vetado Art. 6º O cheque não admite aceite considerando-se não escrita qualquer declaração com esse sentido Art. 7º Pode o sacado, a pedido do emitente ou do portador legitimado, lançar e assinar No verso do cheque não ao portador e ainda não endossado Visto, certificação ou outra declaração equivalente, datada e por quantia igual à indicada no título Primeiro a posição de visto Certificação ou outra declaração equivalente obriga o sacado a debitar a conta do emitente A quantia indicada no cheque a reservá-la em benefício do portador legitimado Durante o prazo de apresentação, sem que fiquem exonerados o emitente Endossantes e demais coobrigados Segundo o sacado acreditará a conta do emitente a quantia reservada Uma vez vencido o prazo de apresentação E, antes disso, se o cheque lhe for entregue para inutilização Art. 8º Pode se estipular no cheque que seu pagamento seja feito E, a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa a ordem E, a pessoa nomeada, com a cláusula não à ordem Ou outra equivalente E, ao portador Parágrafo único, vale como cheque ao portador o que não contém indicação do beneficiário E o emitido em favor de pessoa nomeada com a cláusula ou ao portador Ou expressão equivalente Art. 9º O cheque pode ser emitido E a ordem do próprio sacador E, por conta de terceiro ILL Contra o próprio banco sacador Desde que não ao portador Art. 10º Considera-se não escrita a estipulação de juros inserida no cheque Art. 11º O cheque pode ser pagável no domicílio de terceiro Quer na localidade em que o sacado tenha domicílio Quer em outra Desde que o terceiro seja banco Art. 12º Feita a indicação da quantia em algarismos e por extenso Prevalece esta no caso de divergência onde cada quantia mais de uma vez Quer por extenso Quer por algarismos Prevalece No caso de divergência A indicação da menor quantia Art. 13º As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes Parágrafo único A assinatura de pessoa capaz cria obrigações para o signatário Mesmo que o cheque contém a assinatura de pessoas incapazes de se obrigar por cheque Ou assinaturas falsas Ou assinaturas de pessoas fictícias Ou assinaturas que Por qualquer outra razão Não poderiam obrigar as pessoas que assinaram o cheque Ou em nome das quais ele foi assinado Art. 14º Obriga-se pessoalmente quem assina cheque como mandatário ou representante Sem ter poderes para tal Ou incedendo os que lhe foram conferidos Pagando o cheque Tem os mesmos direitos daquele em cujo nome assinou Art. 15º A emitente garante o pagamento Considerando-se não escrita a declaração pela qual se exima dessa garantia Art. 16º Se o cheque Incompleto no ato da emissão For completado com inobservância do convencionado com a emitente Tal fato não pode ser oposto ao portador A não ser que este tenha adquirido a cheque de má-fé Capítulo e de transmissão Art. 17º A cheque pagável à pessoa nomeada Com ou sem cláusula expressa a ordem É transmissível por via de endosso 1º A cheque pagável à pessoa nomeada Com a cláusula não à ordem Ou outra equivalente Só é transmissível pela forma e com os efeitos de seção 2º A endosso pode ser feito ao emitente Ou a outro obrigado Que podem novamente endossar o cheque Art. 18º A endosso deve ser puro e simples Reputando-se não escrita qualquer condição a que seja subordinado Primeiro são nulos o endosso parcial e o do sacado Segundo vale como em branco o endosso ao portador O endosso ao sacado vale apenas como quitação Salvo no caso de o sacado ter vários estabelecimentos E o endosso ser feito em favor de estabelecimento diverso Daquele contra o qual o cheque foi emitido Art. 19º A endosso deve ser lançado no Cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante Ou seu mandatário com poderes especiais 1º A endosso pode não designar o endossatário Consistindo apenas na assinatura do endossante Endosso em branco Só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento Segundo a assinatura do endossante Ou a de seu mandatário com poderes especiais Pode ser constituída, na forma de legislação específica Por chancela mecânica, o processo equivalente Art. 20º A endosso transmite todos os direitos resultantes do cheque Se o endosso é em branco, pode o portador E, completá-lo com o seu nome ou com o de outra pessoa E, endossar novamente o cheque, em branco ou a outra pessoa E, transferir o cheque a um terceiro Sem completar o endosso e sem endossar Art. 21 Salvo estipulação em contrário O endossante garante o pagamento Parágrafo único Pode o endossante proibir novo endosso Neste caso, não garante o pagamento a quem seja o cheque posteriormente endossado Art. 22 Só detentor de cheque a ordem é considerado portador legitimado Se provar seu direito por uma série ininterrupta de endossos Mesmo que o último seja em branco Para esse feito, os endossos cancelados são considerados não escritos Parágrafo único Quando um endosso em branco for seguido de outro Entende-se que o signatário deste adquiriu o cheque pelo endosso em branco Art. 23 Só endosso no cheque passado ao portador Torna o endossante responsável Nos termos das disposições que regulam o direito de ação Mas nem por isso converte o título no cheque a ordem Art. 24 Desapulsado alguém de um cheque Em virtude de qualquer evento, novo portador legitimado Art. 26 Não está obrigado a restituí-lo, se não o adquiriu de má fé Parágrafo único, sem prejuízo do disposto neste artigo Serão observadas, nos casos de perda, extravio, furto, roubo ou apropriação indébita do cheque As disposições legais relativas à anulação e substituição de títulos ao portador No que for aplicável Art. 25 Quem for demandado por obrigação resultante de cheque Não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente Ou com os portadores anteriores Salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor Art. 26 Quando o endosso contiver a cláusula valor em cobrança Para cobrança, por procuração, ou qualquer outra que implique apenas mandato O portador pode exercer todos os direitos resultantes do cheque Mas só pode lançar no cheque endosso o mandato Neste caso, os obrigados somente podem invocar contra o portador as exceções oponíveis ao endossante Parágrafo único O mandato contido no endosso não se extingue por morte do endossante ou por superveniência de sua incapacidade Art. 27 O endosso posterior ao protesto Ou declaração equivalente Ou a expiração do prazo de apresentação produz apenas os efeitos de sessão Salvo prova em contrário O endosso sem data presume-se anterior ao protesto Ou declaração equivalente Ou a expiração do prazo de apresentação Art. 28 O endosso no cheque nominativo Pago pelo banco contra o qual foi sacado Prova o recebimento da respectiva importância pela pessoa a favor da qual foi emitido E pelos endossantes subsequentes Parágrafo único Se o cheque indica a nota Fatura Conta cambial Imposto lançado ou declarado a cujo pagamento se destinar Ou outra causa da sua emissão Ou endosso pela pessoa a favor da qual foi emitido E a sua liquidação pelo banco sacado Prova a extinção da obrigação indicada Capítulo I do aval Art. 29 O pagamento do cheque pode ser garantido Notudo ou em parte Por aval prestado por terceiro Exceto um sacado Ou mesmo por signatário do título Art. 30 O aval é lançado no cheque ou na folha de alongamento Exprime-se pelas palavras por aval Ou fórmula equivalente Com a assinatura do avalista Considera-se como resultante da simples assinatura do avalista Aposta no anverso do cheque Salvo quando se tratar da assinatura do emitente Parágrafo único O aval deve indicar o avalizado Na falta de indicação Considera-se avalizado o emitente Art. 31 O avalista se obriga da mesma maneira que o avaliado Subsiste sua obrigação Ainda que nula há por ele garantida Salvo se a nulidade resultar difícil de forma Parágrafo único O avalista que paga o cheque adquire todos os direitos dele resultantes contra o avalizado E contra os obrigados para com este em virtude do cheque Capítulo I V da apresentação e do pagamento Art. 32 O cheque é pagável à vista Considera-se não estrinta qualquer missão em contrário Parágrafo único O cheque apresentado para pagamento antes do dia Indicado como data de emissão é pagável no dia da apresentação Art. 33 O cheque deve ser apresentado para pagamento A contar do dia da emissão No prazo de 30 30 dias Quando emitido no lugar onde houver de ser pago E de 60 60 dias Quando emitido em outro lugar do país ou no exterior Parágrafo único Quando o cheque é emitido entre lugares com calendários diferentes Considera-se como de emissão o dia correspondente do calendário do lugar de pagamento Art. 34 A apresentação do cheque à Câmara de Compensação equivale à apresentação a pagamento Art. 35 O emitente do cheque pagável no Brasil pode revogá-lo Mercê de contra-ordem dada por aviso epistolar Ou por via judicial ou extrajudicial Com as razões motivadoras do ato Parágrafo único A revocação ou contra-ordem só produz efeito depois de expirado o prazo de apresentação e Não sendo promovida Pode o sacado pagar o cheque até que decora o prazo de prescrição Nos termos do Art. 59 desta lei Art. 36 Mesmo durante o prazo de apresentação O emitente e o portador legitimado podem fazer sustar o pagamento Manifestando-o ao sacado Por escrito Oposição fundada em relevante razão de direito Primeiro a oposição do emitente e a revocação ou contra-ordem se excluem reciprocamente Segundo não cabe ao sacado julgar da relevância da razão invocada pelo oponente Art. 37 A morte do emitente ou sua incapacidade superveniente à emissão não invalidam os efeitos do cheque Art. 38 O sacado pode exigir, ao pagar o cheque, que este lhe seja entregue quitado pelo portador Parágrafo único O portador não pode recusar pagamento parcial E, nesse caso, o sacado pode exigir que esse pagamento conste do cheque que o portador lhe dê a respectiva quitação Art. 39 O sacado que paga cheque a ordem é obrigado a verificar a regularidade da série de endossos Mas não há autenticidade das assinaturas dos endossantes A mesma obrigação incumbe ao banco apresentante do cheque à Câmara de Compensação Parágrafo único Ressalvada a responsabilidade do apresentante, no caso da parte final deste artigo O banco sacado responde pelo pagamento do cheque falso, falsificado ou alterado Salvo dólar ou culpa do correntista, do endossante ou do beneficiário Dos quais poderá o sacado, notou do ou em parte, reavera que pagou Art. 40 O pagamento se fará à medida em que forem apresentados os cheques Se dois, dois, ou mais forem apresentados simultaneamente Sem que os fundos disponíveis bastem para o pagamento de todos Terão preferência os de emissão mais antiga e, se da mesma data, os de número inferior Art. 41 O sacado pode pedir explicações ou garantia para pagar o cheque mutilado, rasgado ou partido, ou que contenha borrões, emendas e dizeres que não pareçam formalmente normais Art. 42 O cheque em moeda estrangeira é pago, no prazo de apresentação, em moeda nacional ao câmbio do dia do pagamento, obedecida a legislação especial Parágrafo único Se o cheque não for pago no ato da apresentação, pode o portador optar entre o câmbio do dia da apresentação e o do dia do pagamento para efeito de conversão em moeda nacional Art. 43 Vetado 1º, vetado 2º, vetado Capítulo V do cheque cruzado Art. 44 O cheque com cruzamento especial só pode ser pago pelo sacado ao banco indicado, ou, se este for o sacado, a cliente seu, mediante crédito em conta, pode, entretanto, o banco designado incumbir outro da cobrança Primeiro o banco só pode adquirir o cheque cruzado de cliente seu ou de outro banco, só pode cobrá-lo por conta de tais pessoas Segundo o cheque com vários cruzamentos especiais só pode ser pago pelo sacado no caso de dois cruzamentos, um dos quais para cobrança por câmara de compensação Terceiro responde pelo dano, até a concorrência do montante do cheque, o sacado ou o banco portador que não observar as disposições precedentes Capítulo V do cheque para ser creditado em conta Art. 46 Só o emitente ou o portador podem proibir que o cheque seja pago em dinheiro mediante a inscrição transversal, no anverso do título, da cláusula para ser creditado em conta, ou outra equivalente Nesse caso, o sacado só pode proceder a engançamento contábil, crédito em conta, transferência ou compensação, que vale como pagamento O depósito do cheque em conta de seu beneficiário despensa o respectivo endosso Primeiro a inutilização da cláusula é considerada como não existente Segundo responde pelo dano, até a concorrência do montante do cheque, o sacado que não observar as disposições precedentes Capítulo V da ação por falta de pagamento Art. 47 Pôde o portador promover a execução do cheque E, contra o emitente e seu avalista E, contra os endossantes e seus avalistas Se o cheque apresentado em tempo hábil e a recusa de pagamento é comprovada pelo protesto ou por declaração do sacado, escrita e datada sobre o cheque, com indicação do dia de apresentação, ou, ainda, por declaração escrita e datada por Câmara de Compensação Primeiro qualquer das declarações previstas neste artigo despensa o protesto e produz os efeitos deste Segundo os signatários respondem pelos danos causados por declarações inechatas Terceiro a portador que não apresentar o cheque em tempo hábil, ou não comprovar a recusa de pagamento pela forma indicada neste artigo, perde o direito de execução contra o emitente Se este tinha fundos disponíveis durante o prazo de apresentação e os deixou de ter, em razão de fato que não lhe seja imputável Quarto a execução independe do protesto e das declarações previstas neste artigo Se a apresentação ou o pagamento do cheque são obstados pelo fato de o sacado ter sido submetido à intervenção, liquidação extrajudicial ou falência Art. 48 O protesto ou as declarações do artigo anterior devem fazer-se no lugar de pagamento ou do domicílio do emitente, antes da expiração do prazo de apresentação Se esta ocorrer no último dia do prazo, o protesto ou as declarações podem fazer-se no primeiro dia útil seguinte Primeiro a entrega do cheque para protesto deve ser prenotada em livro especial e o protesto tirado no prazo de 3, 3, dias úteis a contar do recebimento do título Segundo o instrumento do protesto, datado e assinado pelo oficial público competente, contém a. a transcrição literal do cheque, com todas as declarações nele inseridas, na ordem em que se acham lançadas b. a certidão da intimação do emitente, de seu mandatário especial ou representante legal, e as demais pessoas obrigadas no cheque c. a resposta dada pelos intimados ou a declaração da falta de resposta d. a certidão de não haverem sido encontrados ou de serem desconhecidos o emitente ou os demais obrigados Realizada a intimação, nesse caso, pela imprensa 3º a. instrumento de protesto Depois de registrado em livro próprio, será entregue ao portador legitimado ou aquele que houver efetuado o pagamento 4º pago os cheques depois do protesto Pode este ser cancelado, a pedido de qualquer interessado, mediante arquivamento de cópia autenticada da quitação que contém a perfeita identificação do título Art. 49 O portador deve dar aviso da falta de pagamento a seu endossante ou ao emitente Nos 4 4 Dias úteis seguintes ao do protesto ou das declarações previstas no Art. 47 desta lei ou, havendo cláusula sem despesa, ao da apresentação 1º cada endossante deve, nos 2 2 Dias úteis seguintes ao do recebimento do aviso Comunicar seu teor ao endossante precedente, indicando os nomes e endereços dos que deram os avisos anteriores, e assim por diante, até o emitente, contando Se os prazos do recebimento do aviso precedente, segundo o aviso dado a um obrigado deve estender-se, no mesmo prazo, a seu avalista Terceiro Se o endossante não houver indicado seu endereço ou o tiver feito de forma ilegível, basta o aviso ao endossante que o preceder Quarto o aviso pode ser dado por qualquer forma, até pela simples devolução do cheque Quinto Aquele que estiver obrigado a aviso deverá provar que o deu no prazo estipulado Considera-se observado o prazo se, dentro dele, houver sido posta no correio a carta de aviso Sexto Não decai do direito de regresso o que deixa de dar o aviso no prazo estabelecido Responde Porém, pelo dano causado por sua negligência, sem que a indenização exceda o valor do cheque Art. 50 ao emitente, ou endossante ou avalista podem, pela cláusula sem despesa, sem protesto, ou outra equivalente, lançada no título e assinada, dispensar o portador, para promover a execução do título, do protesto ou da declaração equivalente Primeiro A cláusula não dispensa o portador da apresentação do cheque no prazo estabelecido, nem dos avisos Incumbe a quem alega a inobservância de prazo à prova respectiva Segundo A cláusula lançada pelo emitente produz efeito em relação a todos os obrigados A lançada por endossante ou por avalista produz efeito somente em relação ao que lançar Terceiro Se, apesar de cláusula lançada pelo emitente, o portador promove o protesto, as despesas correm por sua conta, por elas respondem todos os obrigados Se a cláusula é lançada por endossante ou avalista Art. 51 Todos os obrigados respondem solidariamente para com o portador do cheque Primeiro O portador tem o direito de demandar todos os obrigados, individual ou coletivamente, sem estar sujeito a observar a ordem em que se obrigaram O mesmo direito cabe ao obrigado que pagar o cheque Segundo A ação contra um dos obrigados não impede sejam os outros demandados, mesmo que se tenha obrigado posteriormente aquele Terceiro Regem-se pelas normas das obrigações solidárias as relações entre obrigados do mesmo grau Art. 52 Portador pode exigir do demandado E A importância do cheque não pago E Os juros legais desde o dia da apresentação E As despesas que fez E V A compensação pela perda do valor aquisitivo da moeda, até o embolso das importâncias mencionadas nos itens antecedentes Art. 53 Quem paga o cheque pode exigir de seus garantes E A importância integral que pagou E Os juros legais, a contar do dia do pagamento E As despesas que fez E V A compensação pela perda do valor aquisitivo da moeda, até o embolso das importâncias mencionadas nos itens antecedentes Art. 54 Ao obrigado contra o qual se promova a execução O que a esta esteja sujeito Pode exigir Contrapagamento A entrega do cheque Com o instrumento de protesto ou da declaração equivalente E a conta de juros e despesas quitada Parágrafo único O endossante que pagou o cheque pode cancelar seu endosso e os dos endossantes posteriores Art. 55 Quando disposição legal ou caso de força maior impedir a apresentação do cheque, O protesto ou a declaração equivalente nos prazos estabelecidos Consideram-se esses prorrogados Primeiro o aportador é obrigado a dar aviso imediato da ocorrência de força maior A seu endossante e a fazer menção do aviso dado mediante declaração adaptada E assinada por ele no cheque ou folha de alongamento São aplicáveis, quanto ao mais, as disposições do art. 49 e seus parágrafos desta lei Segundo cessado o impedimento Deve o portador, imediatamente, apresentar o cheque para pagamento e, se couber, promover O protesto ou a declaração equivalente Terceiro se o impedimento durar por mais de quinze, quinze, dias Contados do dia em que o portador, mesmo antes de fim do prazo de apresentação, Comunicou a ocorrência de força maior a seu endossante Poderá ser promovida a execução, sem necessidade da apresentação do protesto ou declaração equivalente Quarto não constituem casos de força maior os fatos puramente pessoais relativos ao portador Ou a pessoa por ele incumbida da apresentação do cheque, do protesto ou da obtenção da declaração equivalente Capítulo V e da pluralidade de exemplares Art. 56 Excetuado o cheque ao portador Qualquer cheque emitido em um país e pagável em outro pode ser feito em vários exemplares idênticos Que devem ser numerados no próprio texto do título Sob pena de cada exemplar ser considerado o cheque destinto Art. 57 O pagamento feito contra a apresentação de um exemplar é liberatório Ainda que não estipulado que o pagamento torna sem efeito os outros exemplares Parágrafo único O endossante que transferir os exemplares a diferentes pessoas e os endossantes posteriores respondem por todos os exemplares que assinarem e que não forem restituídos Capítulo X das alterações Art. 58 No caso de alteração do texto do cheque, os signatários posteriores à alteração respondem nos termos do texto alterado e os signatários anteriores, nos do texto original Parágrafo único Não sendo possível determinar se a firma foi aposta no título antes ou depois de sua alteração, presume-se que a tenha sido antes Capítulo X da prescrição Art. 59 Prescrevem em 6, 6, meses Contados da expiração do prazo de apresentação A ação que o art. 47 desta lei assegura ao portador Parágrafo único A ação de regresso de um obrigado ao pagamento do cheque contra outro prescreve em 6, 6, meses Contados do dia em que o obrigado pagou o cheque ou do dia em que foi demandado Art. 60 A interrupção da prescrição produz efeito somente contra o obrigado em relação ao qual foi promovido ato interruptivo Art. 61 A ação de enriquecimento contra o emitente ou outros obrigados, que se locupitaram injustamente com não pagamento do cheque, prescreve em 2, 2, anos Contados do dia em que se consumar a prescrição prevista no art. 59 e seu parágrafo desta lei Art. 62 Salvo prova de inovação A emissão ou a transferência do cheque não exclui a ação fundada na relação causal, feita a prova do não pagamento Capítulo X e dos conflitos de leus em matéria de cheques Art. 63 Art. 64 A apresentação do cheque, o protesto ou a declaração equivalente só podem ser feitos ou exigidos em dia útil Durante o expediente dos estabelecimentos de crédito, câmaras de compensação e cartórios de protestos Parágrafo único O cômputo dos prazos estabelecidos nesta lei obedece as disposições do direito comum Art. 65 Os efeitos penais da emissão do cheque sem suficiente provisão de fundos Da frustração do pagamento do cheque, da falsidade, da falsificação e da alteração do cheque continuam regidos pela legislação criminal Art. 66 Os vales ou cheques postrais, os cheques de poupança ou assemelhados, e os cheques de viagem regem-se pelas disposições especiais a eles referentes Art. 67 A palavra banco Para os fins desta lei, dizina também a instituição financeira contra a qual a lei admita a emissão de cheque Art. 68 Os bancos e casas bancárias poderão fazer prova aos seus depositantes dos cheques por estes sacados mediante apresentação de cópia fotográfica ou microfotográfica Art. 69 Fica ressalvada a competência do Conselho Monetário Nacional, nos termos e nos limites da legislação especifica, para expedir normas relativas à matéria bancária relacionada com o cheque Parágrafo único É da competência do Conselho Monetário Nacional A. A determinação das normas a que devem obedecer as contas de depósito para que possam ser fornecidos os talões de cheques aos depositantes B. A determinação das consequências do uso indevido do cheque, relativamente à conta do depositante C. A disciplina das relações entre o sacado e o opoente Na hipótese do Art. 36 desta lei Art. 70 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação Art. 71 revogam-se as disposições em contrário Brasília, em 2 de setembro, de 1985 164º da Independência e 97º da República José Sarney de Uson Domingos Funaro Este texto não substitui o publicado no Deu de 3 de setembro de 1986 Próximo